Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para jogar mais um game da série Tio John Fight, e o jogo de hoje é o Darkstalkers 3, o jogo que foi pedido pelos nossos inscritos aí e eu vou jogar hoje a versão do Saturno, que se chama Vampire Saber, que é o mesmo jogo Bom, esse jogo, a versão do Saturno era melhor, porque ela faz uso do cartucho de 4 mega de RAM e isso proporciona ao jogo ter praticamente os mesmos quadros de animação no arcade além de melhorar muito, acelerar bastante o load time, que é quase nenhum nesse jogo Então, vambora? Vamos lá Vamos lá então? Bom, eu jogo com alguns dos personagens aqui muito bem, como o Demitri, a Felicia, eu sei jogar muito bem com a Queen Bee Saberinha, ela é muito boa, ladrona demais, cara Claro, a Morrigan também, uma das minhas favoritas A Lilith, a irmã da Morrigan também, ela é tipo o Dan, cara A imagina dela é curta, o Rodrigo dela quase não sai do lugar, mas ela é muito boa de jogar A Buleta, que também é conhecida como Baby Bunny Hood, Baby Hood A chapeuzinha vermelha, ela é muito ladrona Mas no vídeo de hoje a gente vai jogar com a Lei Lei A Lei Lei, ela se chama também Cinco na versão americana Eu não tava em dúvida se jogava com o Jeddah, porque o Jeddah é o personagem mais apelão desse jogo E eu jogo muito bem com ele, mas eu vou preferir jogar com a Lei Lei mesmo A Cinco Vamos lá? Eu não vou nem editar o Loja, pra vocês verem como é rápido o Loja do Saturno Olha só Não preciso nem editar o vídeo Muito fácil A Belinha, ela tem um especial muito legal Ela tem um especial que ela copula com o inimigo Aí ela morre e nasce outro no lugar dela Nasce outro personagem igual Toma, espadinha Vamos aqui Toma, vai pra lá Não, é pra você Segura aí Ah, não pegou, desgraçado Toma Bora, vem Cortar Em Darkstalker, todos os especiais podem ser reforçados se você apertar dois botões juntos Então se você fizer, digamos, uma magia com um personagem que tenha magia A magia você apertando com dois botões, ela vai sair mais forte Se for algum outro tipo de especial, como o Roryu, outro com o helicóptero, tudo mais Todos eles podem ser reforçados Isso aconteceu também, isso foi feito também em Street Fighter 3, esse sistema de jogo E ficou bem legal Cara, o load é tão rápido nessa edição que eu não preciso nem editar o vídeo Só vou até direto Toma Ah, quero pegar o combo Isso Ah, toma Ah, meu Deus, essa agulha do inferno Se combina, ela é mortal, cara Se pegar Tirou uma boa quantidade de medita Se pegar, né Se a máquina vai deixar Deve ver que ele não quer deixar Ah, rúmia Isso Bom Esse aqui é bom também, esse especial reforçado Toma Errou Quando você chega ao final do jogo, dá pra abrir uma opção que deixa o jogo em inglês também Mas aí ele muda pras configurações em inglês Então tira o sangue Não é tão legal Bota os textos em inglês, mas você vai perder o sangue Alguns especiais vão mudar também Que é com uma versão censurada, né A versão americana é meio censurada A japonesa é mais liberada A chapeuzinha do inferno Começou a roubadeira Toma Toma, coisa desinflada Ah não Olha, deu Pegou Haha, otária Quero, morre Então não, cara, não dá pra abrir uma opção Oh, cara Não dá pra abrir uma opção Eu vou abrir uma opção Tá bom Toma Esse jogo ele saiu pra diversos consoles Playstation 1, Dreamcast Também recebeu uma versão desse jogo PSP Mas eu Prefiro jogar a versão do Saturn Por causa do controle Basicamente por causa do controle Além, claro, do cartucho de RAM Que deixa o jogo bem parecido com a arcade Mas é mais por causa do controle Sejam botões Em linha Aqui é essencial nesse tipo de jogo No Darkstalker Por que? No Darkstalker é muito comum Os especiais usarem combinação Sequência de botões Como fazer um tipo um X com os botões Soco fraco, chute médio Baixo, soco médio, chute fraco Tem especiais que funcionam assim Outros soco fraco, soco fraco Frente chute fraco, soco forte Então você botando com aquela configuração De quatro botões do Dreamcast Do Playstation Do Xbox Fica muito difícil de fazer os especiais De alguns bonecos Então você tem que configurar Eu geralmente boto fraco, forte, fraco, forte Dois socos e dois chutes aqui embaixo Nos quatro botões principais No Darkstalker fica completamente inviável Fazer isso Porque você perde a mobilidade De fazer muitos especiais Que os bonecos com muitos personagens tem nesse jogo Então eu prefiro a do Saturn Porque ele deixa disponível com os seis botões de ação Que o jogo do arcade Ele pede Ai não, ninguém jogou a minha bomba Pegou os dois Sai, desgraçado Toma, morre logo Caraca, desgraçado Se não matar o cara Já vão vendo que o sangue dele Ele vai recuperando Você tira um sangue dele Um talhozinho de sangue dele Mas se você não bater nele de novo Na sequência Ele recupera Todo personagem acontece isso Todo mundo recupera um pouquinho de sangue Você toma uma pancada Mas se você não tomar outra Seu sangue vai recuperando Um pedacinho ali Outra coisa do sistema de jogo Que ele não é dividido Assim da forma tradicional Você acaba uma barra Enche as duas Não, o jogo começa direto Cada round Você continua exatamente Com o sangue que você estava No final do outro round Então isso aí já Deixa o jogo bem rápido e dinâmico Sai Sai Gosto disso aqui Ai, descansando Então ele tem que se pegar Ele bola na hora Caraca É, nem passei Sim, passei Esse jogo não é fácil não Agora a Lyric O dando vai aparecer Eu vou tentar virar sem dar continuo, mas esse jogo é bem dificil. Não é fácil não. Pode ser que eu dê um continuo igual aconteceu nos outros vídeos. Nos outros vídeos que eu fiz da Street Fighter. Nossa! Pegou. Pegou tudo. Pegou. Pô, não bolou, cara. Tudo bate combo, cara. Ai, quase, mano. Tinha maldade no coração comigo ali, mano. Caraca, calma. Nossa. Não precisa de estudo, não. Pegou tudo. Tá tentando fazer maldade comigo. Tô sentindo maldade no coração dela. Ah, não pegou, cara. Caraca, ela dá 4 de canção e dor na hora, mano. Não. 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 Caraca, mulher de demônia. Caraca, ela tem que bater e vai acertar, né? Sempre. Não. Mata ela, gente. Mata ela. Ah, bolou. Caraca. Caraca. Zerável, cara. Vamos para o nosso primeiro continue. Caraca. Tem hora que não dá pra você. Tem hora que a máquina rouba tudo que é possível. Tem hora que tá rodando. Ai. Ó. Tá. Ah, não. Não acredito que errou, cara. Pega, diabo! Caraco! Ah, morreu! Eu devolvi a magia, eu sabia que ela ia mandar magia, ela só manda magia de perto! Ah não, flechinha não! Pega, isso! Pega, isso aqui é o melhor especial dela! Ah, mas tem que pegar! Ah, eu tinha esquecido isso aí, cara! Ficou as duas fortes, né? Ah! Ficou as duas médicas! Ficou que eu esqueci o que ela faz ali! Ficou a irmã dela naquela ali! Ah, eu esqueci o que ela fez! Caraca, a mulher quer me matar de novo! Eu não acredito, cara! Ficou! Maluco! Que isso, cara! Caraca, ela quer me matar de novo mesmo! Caraco! É, estamos chegando já perto do final! Agora o trem dos infernos! Caraca! Caraca! Não pode também pegar esse por último acento! Caraca! Caraca! Não pode também pegar esse por último acento! Caraca! Eu preferia pegar o... Porra! Preferia pegar o Demitri! Algum personagem mais... Mais previsível de ataques! De um tamanho... De um tamanho... Mais miserável, cara! Não sei se não é isso que eu quero fazer, cara! Caraca! 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 Qual que é o especial dele, mano? Caraca! 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 Alguerro, cara! No final! Pô, falta um pouquinho depois pra ele morrer! Caraca! Algo não precisa do Elvis que ele fosse me ganhar, cara! E agora é o chefão final, faz fetos off-board, fetos de deus, um jeddá. Esse cara é chato, cara. Esse cara é chato. Vamos lá ver o que vai dar. Ah, não choro na cabeça não, cara. Ele é muito apelão, cara. Como eu falei, é o bicho que eu mais gosto de jogar porque ele é apelão, cara. Pra jogar com outros amigos, que é o cara que eu mais gosto de jogar. Ah, sai. Viu como é que ele é, ladrão? Você tentou usar aquele especial aí dele em mim, cortar. Ah! Vai sair tirando um pouquinho dele. Um pouquinho, um pouquinho. Isso. Tem que ficar constantemente avançando dele. Isso. Não, não me pegou o contrato com o diabo não. Isso é muito maneiro esse especial. Ah, pegou. 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 Pega. Vem. Pelou pelo menos um pouquinho. Pegou. Não vai fazer contrato com o diabo de novo não. Vem. Ah. Ah, ia matar ele, cara. Não ia matar, não. Ele ia pegar nele. Ai. Carco, desgraçado. Pega. Não vem. Matou. Combina, cara. Desgraçado. Isso aí. Eu vou botar aqui minhas iniciais, apesar de que eu dei continue e ficou feião, né? Geralmente consigo virar sem dar continue. Mas é sempre assim. Quando você começa a gravar, sempre dá tudo errado. A máquina começa a roubar, o câmera não tá gravando. É um problema sério. Bom, galera, e com o final aí da Lei Lei, com 5, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou de ver o Tio John jogando esse game, então se inscreva no canal também, tá ok? E deixa nos comentários também, claro, que jogo você gostaria de ver o Tio John jogando nessa série também, tá ok? Deixa aí nos comentários pro Tio John saber. Diga se você conhecia essa versão, se você já jogou ela, se você conheceu ou não, tá bom? Pro Tio John, pra trocar uma ideia com o Tio John, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.